Bom, vamos agora dar uma dica sobre a questão 1. Não tem muito o que falar dela, né? Bom, questão 1. O S é igual a momento sobre tensão admissível. Vai ser no caso, e aí você vai ter que colocar esse momento em Nm, né? Então vai ser 150 vezes 10⁶ Nm vezes milímetros. 10³ do m, dividido por 160 Nm por milímetro quadrado. Beleza? Lembre de deixar esse cara num valor vezes 10³ milímetro ao cubo. Vai procurar na tabela. Vai procurar na tabela, aquele monte de valores lá. Vai achar um S e seja superior a esse valor. Por exemplo, deu 500. Vai ter que achar um S superior a esse 500. Beleza? E o perfil mais leve. E depois vai testar através da fórmula. Tensão de cisalhamento é igual a V sobre... Que é a cortante, foi dado 125, sobre espessura da alma, vezes o D, que nesse caso é a altura da vida, tirada da tabela. Se essa tensão, se essa tensão, se essa tensão, ela for menor do que 35 MpA, se ela for menor, beleza. Agora, se ela der maior, aí você vai ter que procurar uma outra viga com S maior, né? A outra viga que seja assim, não tão leve quanto essa, um pouco mais pesada, tá? Que é imediatamente mais leve que essa, mas que vai resistir até achar um valor aqui que seja 35 MpA. Mas tem que ser a segunda mais leve, tá? A segunda mais leve. É só isso que eu tenho a dizer. Difícil essa questão, porque eu deixei os valores aqui pra atrapalhar mesmo. Então você tem que procurar bem na tabela pra achar o valor adequado. Ok?